Agora o nosso assunto, gente, é bem interessante, se chama Constelação Familiar. E para falar sobre o assunto, a gente conversa com a psicóloga Tequila Mota, que está conosco aqui. Bom dia! Bom dia! Obrigada por ter... Bom dia aos telespectadores também. Bom dia, seja bem-vinda. Valeu, Lamárcio, os operadores e todo o pessoal que está assistindo. Então, o que é a Constelação Familiar? A Constelação Familiar, ela foi criada inicialmente, foi criada pelo Bert Helling, um alemão muito experiente, que viveu em vários países e em várias culturas. Até que, com o tempo, para resumir, essas constelações familiares sistêmicas foram se desenvolvendo e várias pessoas foram estudando para trazer técnicas diferentes. Mas, obedecendo aos princípios básicos do Bert Helling. E hoje, há algum tempo, a Vera Bassoi, que é a criadora da comunidade brasileira de consteladores sistêmicos, através de muitos estudos e muitas pesquisas, criou as constelações familiares sistêmicas, individuais e para casais, com os bonecos, que são os Playmobil, através do movimento do espírito. A gente tem até uma foto aqui, do lado, nesse telão. Exato, exatamente. Então, cada boneco desse representa algum membro da família. Exatamente. A pessoa que vai constelar traz um tema, tem que ter um tema, geralmente ligado à família, em geral, mas pode ser ligada ao trabalho, à organização. E esses bonecos, na individual como no casal, esses bonecos representam as pessoas que fazem parte do sistema. É como se fosse uma terapia em grupo, só que aquela pessoa está ali e os bonecos representariam quem está diretamente ligado a ela ou ao problema, enfim, que ela queira resolver. Seria mais ou menos por aí, Tequila? Olha, constelações sistêmicas familiares, normalmente, é trabalhada em grupo mesmo. E aí, a pessoa escolhe pessoas para representar os seus familiares, os familiares do seu sistema. Na individual ou na de casal, com os bonecos, através de um movimento do espírito, esses bonecos, exatamente, substituem as pessoas. Eles representam essas pessoas do sistema familiar. Tequila, quem é que, quais são as pessoas que, na verdade, elas procuram a constelação familiar? Que tipo de problema? Bom, Márcio, para mim, não existe problema. Só existe o único problema, que é a falta de fé. O restante são questões, são pendências que nós temos na vida, desafios a vencer. Então, essas pessoas estão com questões, no caso dos casais, questões que o relacionamento não está fluindo saudavelmente, alguma coisa está enterrando, existe alguma desconfiança, alguma coisa que está afetando os filhos, ou alguma coisa dos filhos que está afetando o relacionamento da família. E aí, esse tema é trazido, que tem que ter um tema específico, e nós vamos constelar isso. No caso da individual, pode ser uma questão financeira, uma questão sistêmica familiar, uma questão de saúde, uma questão profissional, enfim, tudo que faz parte do sistema e dos sistemas que nós vivemos, que estão interligados na nossa vida, podem e devem ser constelados. A gente mostrou um tempo atrás, alguma coisa meio que parecida com isso aí. De uma personagem da nossa reportagem, ela tinha um desentendimento com o pai. Através dessa terapia, através desse sistema, ela conseguiu, tipo, desbloquear aquele sentimento que ela tinha em relação ao pai. Eu acho que ela conseguiu resolver, né? Hoje eles estão super bem. Dá para desatar esses nós ao longo da vida que a gente saiu aí, ou construiu porque quis, ou foi coisa mesmo da vida? Bom, primeiro que a pessoa tem que querer. Nenhum psicólogo, nenhum médico, nenhum profissional faz milagre. Então a pessoa tem que querer. Parte-se do princípio de que quando eu procuro, ou seja, a pessoa procura o profissional, ela está disposta, ela está disponível a solucionar a questão pendente. Então, quando aparece na constelação, nós vamos até a ancestralidade, porque às vezes a questão não está ligada diretamente com o pai ou com a mãe. Às vezes está com o avô, com o bisavô, uma bisavó, ou até sete gerações anteriores. As constelações, quando o Berti começou a estudar e criar, nós temos bases científicas. Hoje nós utilizamos muito a física quântica, que é uma ciência inquestionável. Agora, a questão de por que movimento do espírito não tem nada a ver com religião. É que nós vivemos a maior parte do tempo... A gente, quando vê, acha que é o espírito que movimenta os bonecos, no caso, os playmobis. Então, não é isso, não tem nenhum espírito que desce, não é absolutamente religioso. Como nós vivemos no mental, a maior parte do tempo, a nossa cultura é mental e intelectual, nós vamos centrar um pouco, vamos deixar esse mental acalmar e permitir que o que vem do nosso ser, o que vem da nossa essência, faça esse movimento. E os bonecos realmente fazem. Quantas sessões para tentar resolver alguma questão, como você fala? Quando se trata de constelações com os bonecos, através do movimento do espírito, por ser uma coisa fortíssima e reverberar durante muito tempo, só é permitido uma por mês, quer a individual, quer para o casal. Depois de um mês, dependendo do resultado, a pessoa pode voltar ou não. independe isso de continuar o processo psicoterapêutico que é desenvolvido comumente, habitualmente. Muito interessante. Ok. Então, o que é que você recomenda, então, para as pessoas, de repente, ainda tem um pouco de curiosidade em saber o que é constelação familiar? Coloco minha disposição, porque aqui em Maceió, nós temos vários profissionais, consteladoras sistêmicas, familiares, excelentes, mas com a técnica dos bonecos, com o movimento do espírito, somente somos credenciadas, eu e Sonia Onuk. E vale ressaltar, mais uma vez, a quem eu honro e reverencio, que a Vera Bassoi foi quem criou essa técnica, embora ela seja originária do Bert Helg, que é o criador de constelações sistêmicas, familiares. Ok, muito obrigada pela presença, pela explicação aqui, acho que muita gente ficou curiosa em saber o que era, porque quando você falou a questão dos espíritos, tem gente que não vê com bons olhos. Exato. Mas é a falta de informação, talvez, né? Exato. Quanto mais informações a gente tem, mais segurança das coisas a gente também tem, né? Então, eu coloco à disposição, o número do meu telefone, e do WhatsApp, porque nós não... 99971-2669. Exato. Porque nós não temos secretária, que consideramos que a secretária, pelo fato de estar presente, e a recepção ser pequena, pode inibir o cliente. Então, as pessoas entram em contato direto comigo. Ok. E eu tenho o maior prazer em oferecer possibilidade dessa pessoa se ajudar. porque quem se ajuda é a própria pessoa. Nós apenas oferecemos as técnicas e os meios com muita humildade e com muita honra. Que bom. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês e um bom dia. Bom dia.